Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok? Mais um vídeo de palpitão aí. Bom, no dia 17 de janeiro de 2021, pelo Campeonato Brasileiro de 2020, que vai acabar em fevereiro de 2021, ok? Teremos aí Santos e Botafogo, ok? O Santos aí buscando uma melhor posição no campeonato e o Botafogo tentando fugir da zona do rebaixamento. Acredito que o Santos vença o jogo por 2 a 0. Acredito que o Santos é o melhor time disparado. O Santos aí é finalista da Libertadores aí de 2020, que vai acabar em janeiro agora de 2021. E o Santos, na minha opinião, vai estar jogando em casa, tem um fato a favor que está jogando em casa. E acredito que o Botafogo não vai ter time para vencer o Santos. Então acredito que o Santos 2 e o Botafogo 0, ok? Valeu!